Mike, Mike, Mike seguinte moço, a gente vai jogar aqui mais uma vez Minecraft, só que a cada 5 minutos vai chover lava moço Vai chover lava moço, exatamente vai chover lava Mike, então a gente tem que preparar, pegar recursos, o que a gente tem que pegar moço? Ferro, ferro, a gente tem que pegar ferro galera, porque sério, vai começar a chover lava daqui 5 minutos, eu sei que vocês devem estar curiosos para saber como que vai ser Como que vai chover lava, o que vai acontecer, fica aqui vendo o vídeo galera que já já vocês vão descobrir, já como eu sou contador Mike, já tem 39 segundos Feio daqui a pouco, vai cair a lava do céu moço, e a gente tem que tentar sobreviver moço, porque vai ficar tipo assim, vai ficar 5 minutos sem chover lava Aí depois vai começar 5 minutos chover no lava, 5 minutos sem lava, e depois 5 minutos chover no lava, então é 10 minutos de lava na chuva e 10 minutos sem lava na chuva Não, ainda bem, ainda bem que a gente tem esses 10 minutos aí para respirar, porque se não tivesse amigo, a gente ia estar ferrado E moço, eu estou pensando até agora, como que o ferro vai ajudar a gente com a chuva de lava Mike, eu não acredito nisso, eu não acredito que você está fazendo essa pergunta para mim, eu não acredito Como que o ferro não iria ajudar a gente Moço, você está começando a cair aqui, lava do céu, o que você faz? Eu ia pegar ferro Primeiro, se eu tivesse uma armadura de ferro, eu já não ia levar tanto dano Isso é verdade, isso é um ponto Mas então, será que a lava não atravessa essa armadura não? E já tira sua vida diretamente? Então, não sei também, vamos ver como que funciona essa chuva de ferro, de ferro não, de lava Chuva de ferro, galera, a gente tem que fazer esse vídeo de Minecraft, só que chove ferro Galera, lembrando a gente dar sugestões de desafios que a gente pode fazer nos comentários A galera tem adorado demais os vídeos que a gente tem gravado aqui de Minecraft Só que a cada 5 minutos acontece alguma coisa, muito obrigado pelo feedback e deixe vocês estão nos comentários, né moço Exatamente, galera, vocês estão dando sugestões animais para a gente gravar E lembrando, tudo é possível no Minecraft, então, quanto mais doida a sugestão, melhor, hein Tudo possível com a Ana Rickman, é isso que você ia dar pra dizer? Não, com o TaserCraft Mas é o seguinte, eu quero saber, moço, como que vai ficar o ambiente em volta da gente quando começar a chover lava, galera Porque se a lava, quando ela chover, ela vai dar dano na gente, moço Imagina o que ela vai fazer aos animais que também vão ficar ali no meio Sei lá, a vegetação Vai tudo pegar fogo, fi Tô curioso e ao mesmo tempo triste Então você é um cara sádico, que você quer ver animal pegando fogo Não, moço, eu não quero, moço É o desafio, galera, eu nunca farei isso se não fosse porque a galera falou pra gente fazer Moço, a galera falou, Pek Mike, faz chover lava no Minecraft Aí a gente teve que ficar no chão Foi culpa da galera, então Foi culpa da galera, mas esse plugin é muito legal, moço, que faz chover lava Ele é massa, moço Eu tô curioso pra fazer ele funcionar pela primeira vez Porque, tipo assim, galera, eu não fiz ele funcionar ainda Eu não sei como que vai ser, entendeu? Você não testou, eu espero que não funcione, viu? Verdade, a gente pode dar o comando e não acontecer nada Acabou Moço, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, ó Já que vai ficar 10 minutos do nosso tempo chovendo lava A gente tem que pegar vários blocos pra gente poder fazer de teto Porque se a gente sair na chuva, a gente vai levar dano E sabe o que seria bom a gente achar também? Um mar E daí a gente mergulhava, né? Caraca, eu acho que essa é a melhor ideia Tem esse rio aqui, só que o rio aqui tá muito fraquinho Eu vou te falar, Pek, eu vou te falar porque o ferro é importante Porque com três ferros a gente faz um balde, a gente faz um balde, a gente tem água e a gente consegue ser locomover Tá vendo como que foi importante, moço? Hum, verdade, moço Moço, todo mundo tem que entrar no Discord do ferro O Taserpatch falou só no Discord, galera, link do Discord na descrição desse vídeo Acesse lá, a gente conversa todo dia com um monte de gente, com uns inscritos e tudo mais E eu acho, moço, que a gente devia mudar um daquele Discord pra Discord do ferro Porque o ferro é a matéria mais importante do Minecraft Não, é tão importante, galera, que quando alguém entra no Discord, a gente não fala oi, tudo bem A gente fala assim, ei, quantos ferros você pegou hoje? Mike, eu não quero, eu não quero deixar você nervoso, mas faltam 50 segundos, moço 50 segundos, eu tô começando a chovelar Mentira, mentira, mentira Moço, moço, é onde, ó, aqui, ó, aqui, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu Mike, 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 vai, o gente vai, o gente vai, o gente vai, o gente vai Você não quer deixar nervoso ou você tá querendo me deixar nervoso? Moço, eu tô nervoso, eu não quero deixar você nervoso, mas eu sei que eu vou ficar nervoso, vai chover lá, Mike Mike, 30 segundos, Mike, 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 Mike Pega o perco, pega o perco, pega ele, não, 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 pega ele não, pega ele não Vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer Eu vou tacar esse perco pra fora dessa árvore aqui Sai daqui, seu cachorro Em 3, 2, 1, tá chovendo Porquinho, não, porquinho Sai daí, Mike Que isso? Moço, tá chovendo lava Caraca, Mike Olha isso, moço Mike, olha em volta Olha aqui atrás, moço Meu Deus do céu, mano, que negócio maluco Mike, todas as árvores estão pegando fogo Moço, é o seguinte, não tá chovendo no mundo inteiro Só tá chovendo, tipo assim, uns 15, uns 10 chucks em volta aqui da gente, né Você viu que caiu um pouco o EFES no Minecraft? Eu vi, eu vi, é por causa da chuva de lava Mas é normal, né É por causa da chuva de lava Moço, mas olha aqui, o porquinho não tá morrendo Ué, os animais não morrem Moço, aqui, ó, aqui, ó, pula nessa árvore aqui, ó Não! Pra cá, pra cá, moço, na caverna Aqui tem uma caverna Ai, 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 ai Caraca, Mike, beleza Nossa, moço, a chuva de lava é tenso, hein Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tá meio que proibido de ir pra, pra, pro mundo exterior, né De certa forma, né Porque tipo assim Não, a gente tá proibido A gente tá proibido Vamos pegar ferro Exato Olha isso aqui, fi Tá chovendo lava mesmo Nossa Caraca Será que se eu colocar aqui o pedaço de carne, vai queimar? Vai não Moço, eu tô quase morrendo, eu tô quase morrendo Eu vou ter que comer carne crua aqui, ó Já comeu carne crua? Não Não, não, não Só duas vezes na minha vida Mas você vê o que é? O que você vai fazer ali? É, eu coloquei um barco ali pra ver o que acontece com o barco E você vai subir Ai, 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 ai O único jeito de a gente andar É assim, ó Entendeu? Olha aquela galinha Como que ela tá conseguindo ver Ela morreu Mas, 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 mas Aonde a gente vai, moço? Aonde a gente vai? Aonde a gente vai pra tipo assim Pra cá Pra cá Nossa, galera Tá difícil de locomover aqui, hein Nossa, Mike Foi um erro Esse vídeo foi um erro Caraca, peraí Então o que a gente faz? Vou aproveitar e tomar banho nessa água quentinha aqui Moço Ó, eu tenho um lado bom pra te contar Toda a história tem dois lados, né, fi? O lado bom que eu tenho pra te falar É que daqui a alguns minutos, ó É, na verdade, um minuto A chuva de lava vai parar E a gente pode ver como que tá o universo e o planeta Depois dessa chuva de lava, moço Porque ficou tipo assim 5 minutos chovendo sem parar, né Todo mundo morreu Todo mundo morreu Todo mundo morreu Menos a gente E menos as galinhas E menos as fórmulas verdes Todo mundo tá vivo Passou? Vai passar? Vai passar? Passou Olha isso aqui, moço E toda a floresta aqui foi dizimada, galera Olha que bizarro É que na verdade tem uns chunks que não foram dizimados, galera Porque a gente não chegou ali perto Então não tacou o lava lá, né Que senão ia lagar Tudo destruído Não sobrou nenhuma árvore pra contar a história, hein Tá maluco, mãe? Que eu vi história de árvore Olha aqui quem sobreveu Quem sobreveu Quem sobreveu Quem sobreveu E aí, porco bom, fi? Você não viu a chuva de lá? Você achou bom? Moço, eu tô com meu talismã aqui, ó Agora quero ver o meu morrer Então, o que você tá fazendo com esse porco aí? Esse porco que vai me proteger da morte Vou colocar Olha lá, olha lá O irmão dele entrou aí Mike, a gente tem que achar ferro Mas de verdade mesmo Só três Pra gente poder fazer dois baldes, entendeu? Que daí a gente consegue andar na chuva de lá Um pouco mais fácil Mas acho que mesmo na chuva Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o tanto de criatura em volta de mim, moço Nosso Senhor Vamos pra cá Aqui eu tô sentindo Sabe aquele cheiro de mar? Quando você vai pra praia Aquele cheiro de peixe Sei, sei, sei Pra essa direção Então vamos lá Ó, o bom que já tem Aaaaaa Sobe aí, moço Sobe aí Vambora Vai, vai, fi Vai, acelera Todo rio leva até o mar, né? Então, é a lei, né? Menos esse rio Muito obrigado Olha ali Ali tem neve Neve inimiga da lava, fi Eu sou tretada Vamos pra lá Será que derrete a neve também? Então, também não sei A chuva de lava comprometeu demais o nosso tempo, moço Moço Moço, 40 segundos Mike, eu tô ficando nervoso Vamos, vamos subindo essa montanha Vamos subindo essa montanha A resposta tá lá em cima A resposta tá em cima da montanha Nossa, Mike, eu tenho certeza que a resposta não tá E a gente não vai conseguir descer Cadê? Resposta, cadê? Aqui, ó Aqui, ó Não tem resposta nenhuma aqui, não 5 segundos, Mike Pula aí, fi Pula aí, cê Consegui, consegui Caraca, moço Arrasou, hein Mike, nossa senhora Tá chovendo lava Choveu lava Meu Deus do céu 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 Mike, deixa o lugar que dá pra gente esconder Eu vou morrer Ah, eu sou um bizinho Matei ele antes que ele peguei a gente Meu Deus, boa Matamos Tem um rio ali, moço Tem um rio ali Se a gente se locomover até esse rio A gente consegue Então, boa ideia, Mike É o seguinte Vai botando os blocos aqui Eu vou quebrando aqui, ó Peraí, vamos dar uma queimadinha aqui Vamos dar uma queimadinha Você tá maluco? Beleza Calma aí, moço Eu tô quase chegando Mas olha os peixes tudo para fora Mas filho de nervoso Toma, louco Toma, louco Toma, louco Vai, vai, vai Pula aí também Ah, você tá brincando comigo E ó, aqui a gente tá de boa Os anos debaixo da água Olha aí, se tá chovendo lava Tipo, debaixo da água também É que a gente não tá sendo afetado, né Agora a gente pode tomar um banho Na água quentinha, né Conforme a gente for andando A gente vai destruindo o mundo do Minecraft, né Exatamente Porque é onde a gente tá Que determina onde vai chover lava Então a gente tá contribuindo Para a destruição do ambiente natural do Minecraft, moço Queimadas aí, ó A galera tá falando que tá com fogo na Amazônia Foi pra que, Mike Tô brincando, tô brincando Agora o que a gente faz, Mike? Ó, ó as galinhas Ninguém morre Só a gente que leva o dano A gente tinha que achar ferro Para poder colocar balde de água E ficar andando pelo mapa Mas é que a gente achou o rio ao nosso favor, né Mas eu achei triste Que esse molde aí Não mata os porcos, as galinhas Esses negócios Isso me deixou triste Então, Mike Mas nem tudo é perfeito Tá acabando o rio aí? E agora, o que a gente vai fazer? Tá não, tá não, tá não Esse rio aqui é infinito Vamos fazer um barco? Faz um barco aí Nossa, Mike Mas cuidado aqui O lugar que você tá fazendo barco É meio perigoso, hein Tem um creeper atrás Caraca O creeper vai mergulhar Pra ir atrás de você? Ó, fiz o barco, fiz o barco Vou fazer mais um Mike! Ai! Ué, não subi Sai daí Ué, eu tô com o zumbi no barco Matei, vai, vai, vai Calma aí Espera aí, eu fiz Pronto, pronto, pronto Ó, a gente não leva a dano não, Mike E ó, moço Tem um lugar aqui A gente só precisa encontrar ferro Só quero ferro Essa caverna tem ferro Essa caverna tem ferro Nossa, a gente encontrou A caverna perfeita, galera Essa caverna Ó, não levou a nada, hein Que massa Mas, ó, moço Pode dar uma notícia boa? 10 segundos Pra acabar a chuva de lava Ainda bem, ainda bem Ainda aguentava mais Mas olha isso aqui Tudo pegando fogo Aqui a floresta, galera Olha os irmãos floresta Vamos ver o caminho aqui A gente, tipo Tá tudo queimado Só pra ver por onde a gente passou Vamos Quer botar no Game Mode 1? Porque agora acabou o desafio, né A gente ficou 10 minutos de cheiro Chuva de lava E 10 minutos de chuva de lava E, Mike, posso ser sincero Gostei, hein, moço Diferente, olha o que eu acho Com essa diversidade, hein Não, diferente demais, galera Nossa, Mike, olha o que pegou fogo aqui Olha isso aqui Cara, que eu não tinha visto isso Caraca, eu não vi Não, isso aí foi bom, hein Isso aí Tinha uma caverna ali Que essa caverna tinha raiva Olha lá, ó Lá tinha fé, ó Tinha fé E, ó, a árvore Mike, essa árvore aqui, ó É a árvore da mensagem Lembra que a salvação tava aqui? A resposta tava aqui Ela foi o último a pegar fogo Ela tá pegando fogo até agora Eterna Ela vai pegar fogo pra sempre E olha só, a lava derreteu também A lava não, a neve Tá vendo que ela tá meio falha Verdade, eu não tinha reparado Verdade Então, só Mas só queimou a neve, né No final das contas Eu acho que não ia proteger a gente não, né Mas muito legal esse desafio, galera Jogar no Minecraft A cada 5 minutos Chove e lava, moço Muito massa Exatamente, moço Mas, enfim, galera Se você gostou do vídeo Deixe em favorito Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo, né, moço É isso aí, galera Falou Tchau 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 Tchau